As aparências enganam uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil, 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver, eles esperaram para ver quem buscaria ela. Eles ficaram, se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores. Que os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presas. A velhinha de 81 anos, numa cadeira de rodas, com o namorado de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra, foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana. Sabemos que seu tempo é valioso. Por isso, aqui na Thaisa Construções, você conta com o melhor atendimento. Entendemos que qualidade é essencial para você. E que o preço baixo faz toda a diferença. Para uma iluminação eficiente e duradoura, lâmpada LED R$ 9,50. Para uma casa mais segura, fechadura estampo R$ 72,50. Para mais brilho e cor ao seu lar, tinta esmalte sintético apenas R$ 18,00. A loja Thaisa Construções parcela suas compras em até 3 vezes. Ou então, desconto à vista, além da entrega rápida e eficiente. Thaisa Construções, construindo com qualidade e economia. Centro Automotivo Amorim. Aqui você encontra uma linha completa de peças e acessórios para todo tipo de veículo, de todos os anos, marcas e modelos. E prestamos os melhores serviços com mecânicos especializados e experientes. Sem contar o melhor atendimento. Disponibilizamos do serviço de delivery. Buscamos e deixamos o seu veículo sem precisar sair de casa. Centro Automotivo Amorim, noventa e oito nove oito quatro nove dois cinquenta e quatro noventa.